Bom, a SpaceX acabou de soltar um vídeo sobre Starbase e a gente vai assistir junto aqui um react que eu não assisti também, tá? Então vamos lá. Vamos lá, Starbase, olha só, as tendas, cone de nariz, outro cone de nariz, olha só os encaixes das proteções térmicas, Heather Tank, Raptor, opa, opa, para, 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 tudo, aí eu vou fazer que nem o João Kleber. O Raptor Vacuo aqui, deitado em posição, isso aqui é o stand que ele chega de encaixe, é nisso aqui que ele vem preso e vai os Raptors Boost aqui do Super Heavy, tá bom? Esse aqui é o Raptor Vacuo, esse aqui vai nos chips, tá bom? Vai nos Starships e esses daqui vão nos Super Heavy, tá bom? São motores fixos, tá? Deixa eu só voltar aqui, já começou bem, não deu nem 15 segundos de vídeo e já tem coisa boa aí, vamos lá. Vamos continuar vendo aqui, para a gente ficar por dentro, por dentro de tudo que é SpaceX, opa, pera só um pouquinho, tem aqui para a gente, vamos lá, soltou. Olha só, Super Heavy sendo montado, Starship na porta da High Bay, Starship saindo, vamos ver, Starship sendo movimentado, vamos lá. Isso aí é toda a movimentação, vamos ver, aí o Starship já é o chip 20, esse aí é o SN15 voando, olha que beleza, desligamento do motor, isso aí eu acho que é o SN15 se não me engano também. Religamento, manobra de rotação, esse aí é o SN8 se não me engano, o SN10, um dos dois, olha, retorno, olha que bonito cara, esse é o SN15, aí, olha lá, vai pousar bonitão, olha como vai pousar legal. E pousou, certinho, e funcionou, não explodiu, ai que lindo aí, Super Heavy, Booster 3, provavelmente. Olha aí, é o teste estático, é o Booster 3 esse. Primeiro Super Heavy a passar por um teste estático em Starbase. Ship 20 sendo montado no Booster 4, olha só. Olha lá, a cena, caraca, que cena legal cara, que bacana, eles tirando o zoom, saindo de perto, muito bom cara, sensacional. É ali que a SpaceX chamou esse vídeo ali de Gateway to Mars, ou seja, é o portão, portal para Marte, muito legal mesmo. Isso aí, é um vídeo bem legal aqui da SpaceX sobre Starbase e a gente só tende a ver mais coisas bacanas como essa acontecendo no futuro.